E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. No vídeo de hoje vamos fazer mais uma garimpada, só que dessa vez eu vou aproveitar a promoção da Saraiva. Eles estão dando até 50% de desconto nos filmes e até 60% de desconto na música. Então caso você não seja inscrito aqui no canal ainda, clica no botãozinho à sua direita e faça sua inscrição. Ativa o sininho para saber quando o outro vídeo estiver no ar, dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo, compartilha com os amigos e siga o Ontem nos Cinemas nas redes sociais. E claro, pega a pipoca, o refrigerante e vem comigo! Marcelo Morandini apresenta Unboxing e Reviews de Filmes e Colecionáveis Ontem nos Cinemas Eu resolvi dessa vez em apenas uma loja da Saraiva por causa da pandemia. Aqui em Porto Alegre tinham várias lojas da Saraiva. Uma delas que eu gostava muito de ir era lá no Shopping Barra Shopping Sul. Mas não só o setor de filmes fechou, a loja inteira fechou. Então realmente a gente ficou órfão pelo menos daquela loja. As outras lojas eu não cheguei a visitar. E eu fui nessa do Praia de Belas para aproveitar essa promoção dos 50% até 50% de desconto nos filmes e até 60% de desconto na música. Como essa loja, até falando em lojas fechando, teve uma visita que eu fiz nessa loja e eu até estou deixando agora as imagens, como vocês podem ver, foi um susto para mim. Porque eles estavam remodelando todo o setor de DVDs. Eles não estavam acabando. Esse monte de caixas, toda essa confusão aí que vocês estão vendo, na verdade é substituição. Eles estão tirando os filmes das gôndolas e sim colocando cadernos e alguma coisa de livros. Então todo esse espaço onde antes era dedicado ao setor de filmes, com as séries em Blu-ray, DVD, tinha os Steelbooks também, agora só tem cadernos, cadernos escolhares. Enfim, agora os filmes estão reduzidos. Aqueles pequenos nichos onde eles colocam as ofertas. E sim, alguma parte dos corredores agora, dessa vez, estão com os filmes em promoção. E pessoal, eu encontrei bastante coisa lá, ainda tem boxes. E eu trouxe algumas coisas da nossa querida One Filmes. Pessoal, tinha muita coisa lá por realmente 50% de desconto do preço da etiqueta. E vamos começar com esse daqui, Os Estranhos, de Stephen King. Olha só, já tem essa coleção, já tenho vários volumes dessa coleção, mas esse particularmente eu não tinha ainda. E olha só que legal essa capa, pessoal. É uma luva, né? E tem aqui na embalagem Os Estranhos. Provavelmente vocês devem conhecer esse filme em VHS como The Tommy Knockers. Inclusive, na capa do VHS, apesar de ter a mesma arte, estava escrito embaixo, Tommy Knockers. Mas vamos abrir para a gente ver o que tem nessa edição especial. Tinha muita coisa da One Filmes lá, só que a grande maioria dos filmes que estavam ofertando lá, eu já tinha na minha coleção. Então, vamos lá para os filmes que eu ainda não tenho, lógico, para completar. Olha só que máximo, pessoal. Essa embalagem, aqui atrás, a apresentação dos discos. E aí vamos ver como é que é essa capa aqui. Olha só que legal essa artezinha daqui. Para vocês verem aqui, temos os dados técnicos aqui embaixo. E esse filme aqui tem menus interativos e tem o áudio apenas em inglês. Ele é 2.0 Dolby Digital e tem as legendas sim em português. Olha só que legal. É a minissérie completa, pessoal. Vamos ver aqui como estão os discos. Opa, um veio solto aqui, mas tudo bem. Olha só que legal essa embalagem dupla de Os Estranhos. Ou, como todo mundo conhece também, The Tommyknockers. Tranquem suas portas. Eles estão vindo como era o trailer do VHS. Muito bem. Agora, a próxima edição aqui. Vamos ver. Tinha muitas coisas lá de boxes da Warner também. Olha só que legal essa edição limitada de Pumpkinhead 2, o retorno. A luva, ela é bem brilhosa. Ela tem esse verniz. E olha só que legal, pessoal, essa edição. Essa aqui é o DVD Ultra Encoder, que seria um formato de codificação, de compressão, com menos perda de qualidade. Então, eu nunca vi. Essa vai ser a primeira vez que eu vou assistir um DVD nesse formato. E vamos ver como é que vai ser a imagem. Olha só que legal esse... Olha só essa capa, pessoal. Eu adoro quando eles fazem as versões diferentes da capa e da luva. Muito legal os dois combinando. E nele, eles têm menus interativos. Nós temos inglês e português. Então, esse filme aqui tem dublagem. E são dois discos. Um com o filme e o disco dois com os extras. Eu vou deixar aqui para vocês darem uma olhada. Vocês podem dar uma pausada no vídeo para vocês verem as informações extras. Vamos ver agora os discos. Olha só que legal essa embalagem. Vem também um card colecionável. Atrás não tem nada, mas tem um card muito legal. Essa arte aqui toda ilustrada. E o disco dois. Deixa eu girar aqui porque eu tenho um toque de discos... Assim, esse tem que estar bem retinho. Esse aí é toque, é loucura. Os loucos vão me entender. Aqui, pessoal, a parte dois também da coleção, né? Dessa edição dupla de Pupkin Head 2. Lá na Saraiva, pelo menos do Praia de Belas, só tinha o volume 2. Ele não tinha o primeiro. O próximo deles, pessoal, também é muito legal esse filme aqui. Nasce um monstro. Olha só que legal a embalagem. Eu já vou abrindo para vocês para diminuir um pouco do reflexo. Esse aqui, pessoal, faz parte de uma trilogia dos monstros. E esse aqui também é aquela edição limitada da DVD Ultra Encoder, que tem aquele processo de masterização com menos perda de qualidade na compressão. E olha só, nossa, que bacana essa capa aqui, toda invernizada, essa luva, né? Também são dois discos. Vou botar aqui atrás para vocês verem a apresentação. Olha só que massa essa foto aqui do bebê. Muito legal de Larry Cohen, né, pessoal? Eu vou abrir aqui para vocês. Aqui a parte da frente é a mesma da luva, né? Mas vamos aqui ver o que tem por dentro. Olha só. Ah, tem a trilha sonora. Essa edição tem a trilha sonora. It's alive! Olha só. Vamos abrir aqui para vocês verem a arte do disco. Olha só que máximo. que sacada legal deles colocarem como se fosse um disco de vinil. Ah, pode ser uma ideia manjada, mas enfim, eu curto muito quando vem isso no CD. Com o selinho também da Darkflix. Aqui eu vou mostrar para vocês a listagem de músicas. Você também pode fazer um pause no vídeo, né? Para ver quais são as músicas. Aqui veio também um card que é uma versão horizontal do cartaz de cinema. Claro, em inglês. Muito legal o card. E claro, vieram também a parte de trás da arte. É o selinho da Darkflix. E aqui os dois discos. Olha só que legal. Nasce um monstro. e aqui o disco de... Um é o filme e o outro disco são os extras. Muito legal, muito legal esses DVDs da Darkflix. Fechando aqui a compra, o último filme que também é da distribuição da One Filmes, né? Com o selo Frightening Entertainment. esse aqui que eu não tinha também na minha coleção Clowntergeist. Olha só. É uma mistura de Poltergeist com um palhaço. O que que deve ser? Não viu filme ainda? Quem viu esse filme já coloca aqui embaixo nos comentários o que que vocês estão achando. O que que vocês acharam? Que agora são só quatro que eu comprei dessa minha pequena compra. E o preço, claro, eu vou dizer pra vocês no final com o desconto quanto é que saiu. Olha só. Clowntergeist. E na parte de trás a apresentação do conteúdo. Esse filme aqui tem a versão dublada e a versão legendada também no mesmo filme. Olha só que legal essa luva. E vamos ver aqui os discos. Olha só que legal a parte de zoom do palhaço de Clowntergeist. Agora vamos ver aqui por dentro aqui o disco e o padrão Dark Flix. Não, não é Dark Flix. é Frightening Entertainment. Mas segue mais ou menos um padrão gráfico nas artes. Esses quatro filmes aqui por apenas R$24,90 cada um. E como eu participo daquele programa de pontos da Saraiva, eles deram um pequeno desconto de R$3 que eu tinha como crédito. Saiu mais ou menos R$96 toda essa compra. E agora vocês ficam com as imagens desse último garimpo que eu fiz aqui na Saraiva do Shopping Praia de Belas. Alguns filmes que estão na promoção não estão identificados com essa etiqueta da promoção dos 60% e dos 50% de desconto. Eles estão com o preço inteiro. Mas na hora de passar no leitor já mostra que realmente está com 50% de desconto. Vale a pena pessoal dar uma olhadinha lá, dar essa garimpada que vocês vão encontrar bastante coisa legal. Coloque aqui embaixo nos comentários os filmes que vocês encontraram nas promoções da Saraiva da sua região. e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto